Bora galera, por aqui a Lissane inventou mais uma vez, galera, meio sumido aí Aí galera, eu me senti obrigado de fazer esse vídeozinho pra vocês Aqui, infelizmente aconteceu uma coisa aqui, ó Quebrou o simieixo, galera Galera, eu mesmo Eu fiz esse tratozinho, mas eu previa isso, entendeu? Porque eu acho muito fino um simieixo desse Pra um pneu desse tamanho Pode ser porque eu coloquei a água, galera No que ele vinha inclinado, galera Vinha com reboque aqui, meu menino vinha até aqui Graças a Deus não aconteceu nada Do jeito que ele caiu, galera, ele já ficou aí em cima Ficou do jeito que tá aí, parece até que foi o que eu botei, mas não E quebrou o simieixo aí, galera Galera, ele fica, eu acho Também que é porque ele fica muito lá dentro Ó, e a ponta de eixo, galera, ela fica, pode dizer, lá fora Então é muita força fazendo assim, ó Não é o peso do trator, não é a tração Eu acho que não é É muito peso fazendo assim, ó Eu tenho um plano, galera, de enlarguer mais ele Pra que apoie o talão do pneu Apoie mais Pra o centro do simieixo E com isso melhora também de eu andar lá na areia Porque ele fica subindo, fica no calango da areia Fica subindo Aqui é Aqui é perto do vizinho meu Não tem areia, mas lá onde eu moro Tem areia, ele não casa no calango Aí eu tô com a necessidade de enlarguer-se E eu acho que vai melhorar isso aí também, galera Ele fica muito lá dentro, ó Muito lá dentro Aí faz esse movimento que eu digo assim, ó Tá no chão Aí ele fica fazendo isso, ó Aí como vinha aqui derriado, galera Eu vinha passando aqui Aí eu senti Quando ele balangou uma coisinha Aí só foi Caiu Se eu já tivesse com meu torninho funcionando, galera Eu ia Eu ia engrossar aqui por fora E colocar um rolamento blindado da F100, galera Eu ia colocar aqui Engrossar aqui Com isso eu ia engrossar o O semi-eixo Uma parte grossa Aqui, galera, ó Eu tinha esse semi-eixo lá, galera Trouxe Eu ia engrossar assim E colocar um rolamento da F100, galera Dá bom de mudar Porque ele não é preso aqui O semi-eixo do Chevette, galera Ele tem uma trava aqui no diferencial Por isso que eu tenho que abrir o diferencial Pra tirar a travinha Pra poder sair o semi-eixo Aí esse diferencial daria bom pra eu fazer essa adaptação Porque eu engrossaria aqui, ó Reforçava o semi-eixo Ele ficava mais grosso E ele não tem trava aqui Que tem uns carros que é uma Que trava aqui Nos quatro parafusos Com uma bandeijinha E ele não Ele é travado lá dentro Agora mesmo no pé, galera Pois é, galera Queria mostrar isso pra vocês Infelizmente aconteceu isso aí Não sei se vai acontecer Em todos os tratores que a galera Colocou o pneu de caminhão Também esse meu pneu aqui, galera Ele é 22,5 Eu adaptei com o semi-aro Galera, olha Adaptei com o semi-aro Aqui seria o pneu 20 Da Mercedes 1113 Aí tá esse pneu aí também Que é muito pesado E eu coloquei água, galera Agora eu vou tirar a água Porque eu não quero que fique Agora com medo de andar Por conta de qualquer momento Quebrar o diferencial Pois é, galera Isso aí é mais uma Eu gosto de mostrar As coisas que dá errado também Que é pra galera aí Se baseando, galera Eu mesmo vou tirar a água dos pneus Porque eu acho muito peso Pra um semi-eixinho tão fino Valeu, galera Aquele abraço Aí, galera O brutão aí Como ficou bonitão Com o farol Valeu, galera Aquele abraço Fiquem todos com Deus Depois eu vou Mostrando mais aí Alguma coisa Tchau